E ela andava muito nervosa aqueles dias, e eu não sabia o motivo, daí eu não vi mais minha filha viva. Daí, fiquei com as crianças, foi difícil, tinha dias que eu não sabia, eu só queria chorar, eu só queria ficar deitada, eu só queria, eu não queria, parece que eu não queria viver mais, mas eu olhava para eles e eu pensava, se eu não for forte agora, o que vai ser com essas crianças? Logo que ela morreu, a gente achou que a gente teria o direito na pensão por morte. A doutora falou para mim, mas a senhora não quer tentar entrar com o pedido de pensão por morte dela? Eu falei, mas será que adianta, porque é tanto desgaste, tanto... Ela falou, mas vamos tentar. Daí eu não estava mais com esperança assim, mas daí eu sei que estava andando, né? Daí, aquele dia eu estava tão desanimada, e daí a Adriana me ligou. Ela falou assim, ó, o INSS entrou em contato, eles querem fazer uma proposta, um acordo. A senhora acha que nós devemos fazer, eu falei, eu acho que você deve fazer o acordo lá, porque, daí ela falou, porque não vai ser 100%, mas já vai, a senhora vai ficar recebendo por mês, assim, até as crianças fazerem 21 anos. Eu disse, pode fazer, doutora, faz um acordo lá que está tranquilo. Isso aí vai me beneficiar muito e me ajudar muito com as crianças. E agora, com esse auxílio que está vindo, eu vou poder viver em paz, pelo menos. Eu vou poder pôr a minha comidinha na mesa para minhas crianças todo dia, levar eles para a escola, ver eles se formarem, que é a esperança que eu tenho. E agora, com esse auxílio que está vindo, eu vou poder viver em paz, pelo menos. E agora, com esse auxílio que está vindo, eu vou poder viver em paz. E agora, com esse auxílio que está vindo, eu vou poder viver em paz.